O capítulo 40 de Isaías dá início à terceira e última parte deste livro. Do capítulo 1 até o 35, há uma abundante quantidade de repreensões contra as transgressões que eram cometidas e pronunciamentos de juízos em razão dessas transgressões. Já nos capítulos 36 a 39, há o relato da invasão de Sinaquiribe, da enfermidade e recuperação de Ezequias e da visita da corte babilônica. Nos capítulos 40 até o 66, a mensagem de Isaías assume um tom de consolo com conteúdos de esperança e a promessa de que viria o resgatador do povo de Deus. Sim, uma mensagem de esperança para aquele povo desesperançado. O profeta Isaías também tem sido considerado o profeta do evangelho. O profeta do evangelho. Por quê? Bem em razão das profecias que há neste livro acerca da vinda de Cristo, de Jesus, bem como pela quantidade de vezes em que é mencionado nos evangelhos, o livro de Isaías. Por exemplo, em Mateus 3 está o relato sobre João Batista e seu serviço de pregação, aquele que apareceu pregando no deserto da Judéia e anunciando a vinda do Messias, cumprindo a profecia que está em Isaías 40, 3, que diz, Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quando vê a Jesus, João Batista reconhece nele o Messias, o Messias profetizado e declara que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, ela comenta que nos dias da pregação de João Batista, a nação judéica estava em agitação, descontentamento, revolta pelas circunstâncias políticas do momento, mas entre a discórdia e o conflito, ouviu-se uma voz do deserto, voz vibrante e severa, sim, mas plena de esperança. Que papel extraordinário e que responsabilidade preparar o caminho para o Messias e oferecer a um mundo revoltoso, uma esperança. Assim também é nos dias atuais. Há um solene dever sobre a responsabilidade da igreja e seus membros. Qual é? Preparar o caminho do Senhor, que voltará à terra com poder e grande glória. O Senhor conta com a sua igreja, com o seu povo, pois eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele essa recompensa, diz Isaías 40, 10. A chegada de uma pessoa sempre solicita uma preparação. Mais intensa ainda quando se trata de alguém importante. Monarcas, reis, príncipes e princesas nunca serão recebidos de qualquer forma ou de qualquer maneira onde vão. Sempre há um preparo, um cuidado para a sua recepção. Ao preparar o caminho do Senhor, era a tarefa de João Batista convidar todos a que se preparassem, preparassem o seu coração para a chegada do Messias, pois ele viria, não apenas para estar numa perspectiva geográfica, mas principalmente para habitar no coração dos seus filhos e filhas fiéis. Ele viria para, como pastor, apacentar o seu rebanho e entre os seus braços recolher os cordeirinhos. Versículo 11 Assim foi nos dias de João Batista e assim será nos dias de hoje. O Salvador virá e a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá. Verso 5 Essa é a boa nova. Verso 9 Que precisa ser proclamada hoje a um Salvador pleno de perdão e bondade que precisa ser anunciado neste tempo de angústia como era aquele na época de João Batista. Mas que também o ser soberano, majestoso, como diz o verso 18 prestes a vir à terra quando então se proclamará Eis aí está o vosso Deus. Verso 9 A pergunta que se faz é Quem se dispõe a ir? Quem se dispõe a preparar o caminho do Senhor? Sejamos pregadores do Rei Você e eu Amém 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 Amém